Oi da galerinha do meu canal, mais um vídeo galera aqui ó, tô botando aqui uns peixes na caixa d'água só por enquanto, só pra testar que o meu primo me deu ó, aqui pulou pra fora ó, matanzinha ó, botei aqui pra ver se ela respira ainda, mais nada, tá respirando aos poucos galera, eu não sei se vocês já viram isso ó, isso aqui não é coisa, não é gi, é caçote o nome ó aí como esse cara aqui é guloso ó, o cara tá tentando engolir uma com matan inteira ó esse aqui tá dentro da boca dele ó, vocês já viram isso, tá vendo, aqui é guloso de verdade, cuida cuida menina, esse aqui é, nunca vi ó, ali outra que pulou fora ó, tão tudo pulando as bichinhas, vou botar a tampa aqui pra ela não pular mais, tchau e obrigado